Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouco abaixo do ombro. Eles estão parcialmente presos hoje. Estou usando um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vamos lá, agora vou botar minha apresentação para vocês aqui na tela. E vamos lá iniciar mais uma aula de Ciências do 9º ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Que bom que vocês estão aqui com a gente de novo. É muito bom saber que vocês estão aí, que estão acompanhando as aulas, que estão aprendendo, que estão ficando curiosos com as coisas que a gente conversa aqui e tiram essas dúvidas com os professores quando vocês chegam na escola de vocês. Então, que bom tê-los aqui de novo. Agora, antes da gente falar sobre o tema da aula de hoje, que é estados físicos da matéria, a gente precisa relembrar alguns conceitos que a gente já estudou em aulas anteriores, para a gente poder consolidar esse conhecimento aqui hoje. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar algumas coisas relacionadas à matéria e suas propriedades. Porque já que a gente vai estudar mudanças, estados físicos da matéria, a gente precisa ter em mente o que é essa matéria, bem claro. Então, a gente já sabe que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Como é que eu consigo saber disso? A massa, a gente já sabe que é a quantidade de matéria que aquele corpo possui. E como é que eu sei que uma coisa ocupa um lugar no espaço? Esse lugar no espaço diz respeito ao volume que aquele objeto, que aquela substância ocupa. E a massa é mais simples, né? É só a gente regularmente, a gente utiliza a balança para verificar a quantidade de massa de um corpo. Só que é importante que a gente lembre. Aquele numerozinho que aparece na balança é a quantidade de massa mais a influência da força da gravidade. A gente já falou sobre isso. Mas como aqui no planeta Terra a gente tem a força da gravidade atuando em todos os lugares, não tem problema. A gente pode dizer que a quantidade de massa é aquele peso que aparece lá na balança. Quando a gente fala de volume, cada matéria que existe, ela ocupa um volume específico. Não tem como duas coisas ocuparem o mesmo volume ao mesmo tempo, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Porque volume é o espaço que uma matéria vai ocupar. E uma das propriedades gerais da matéria é justamente o que a gente chama de impenetrabilidade. É essa lei que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Como assim, Pró, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Vamos lá pensar o seguinte. Lembra daquele exemplo que eu tinha dado para vocês. Se a gente pega um copo cheio de água até a borda, vai lá e pega uma bolinha de gude depois e bota dentro desse copo, o que é que vai acontecer? Essa água vai transbordar. Por quê? Porque aquele espaço que antes era ocupado só pela água, agora tem também o espaço da bolinha de gude. Então a água extravasa justamente porque não tem mais espaço para ela ali. Ela tem que procurar um outro lugar. E é isso que acontece. Essa daí é uma das maiores coisas que a gente tem para provar que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Porque se isso fosse possível, a água não transbordaria. A gente continuaria tendo a água e a bolinha de gude ali ocupando o mesmo espaço. E a gente sabe que isso não é possível. Então, já que é desse jeito, a gente pode dizer... Vamos lá classificar as coisas que a gente tem aqui por perto que são matéria. A gente já fez isso em uma das aulas anteriores. Então, eu que estou aqui sou matéria, você que está aí é matéria, o Jonatas que está aqui com a gente também é matéria, a mesa que está aqui na minha frente com o computador em cima é matéria, a cadeira que eu estou sentada nesse momento é matéria, porque a gente consegue medir a massa dela e consegue verificar o espaço que ela ocupa, a roupa que a gente está vestindo é matéria, o computador que a gente está usando para se falar é matéria, a televisão que alguns de vocês devem estar assistindo aí agora também é matéria. Agora, o que é que não é matéria, então? Matéria, a gente tem que pensar em coisas que a gente não consegue verificar a quantidade de massa que ela tem, nem o volume que ela ocupa. Então, se a gente pensa na luz que está aqui agora, para a gente aparecer claro aí na tela de vocês, a gente está usando uma luz especial aqui, isso não é matéria, a gente não tem como medir o volume, nem a massa dela. O som, a gente também não consegue medir a massa do som, nem o volume, lembrando que não é aquele volume que a gente fala, aumenta o volume da TV, não é esse volume, é o espaço que o som ocupa, isso a gente não tem como medir. A internet que a gente está usando para se falar, também não tem como medir a massa nem o volume. Então, espero que isso esteja bem claro aí na cabecinha de vocês, tá? Vamos lá. Essa matéria, ela apresenta propriedades que são características, e essas características podem ser gerais, porque elas são comuns a todas as matérias, ou elas podem ser específicas, exclusivas de um tipo de matéria. Como propriedades gerais, a gente tem a massa, que a gente já falou que é a quantidade de matéria que um corpo possui, a gente tem o volume, que é o espaço que essa matéria ocupa, e a gente tem a penetrabilidade, que é aquela questão de dois corpos não ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é comum a todas as matérias. Já quando a gente fala de propriedades específicas, a gente, como o nome já está dizendo, ela é específica daquela matéria. Então, elas são utilizadas, essas propriedades específicas, para determinar que tipo de matéria tem o líquido. Então, o que é que é a propriedade específica? O ponto de ebulição, que é a temperatura exata em que uma coisa passa do estado líquido para o estado gasoso, no caso da água é 100 graus, no caso do álcool é 78 graus. A densidade também é uma propriedade específica, A densidade da água é 11,3. Sempre vai ser desse jeito. Aí, a densidade de outros materiais vai ser outra. Então, a densidade é uma propriedade específica da matéria. Ela é exclusiva, ela não se repete. Agora sim, vamos entrar no conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. E hoje, a gente vai falar sobre... Não sei se vocês ainda lembram, mas estava lá no primeiro slide. A gente vai falar sobre estados físicos da matéria. A gente fundamentalmente fala que a matéria, ela apresenta três estados. É o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Então, esses são os três estados fundamentais da matéria. E esses estados, eles vão se diferenciar entre si pela forma como as partículas que formam aquela matéria estão organizadas. Então, essas partículas, que são os átomos, a depender se elas estão mais distantes, se elas estão mais próximas, se elas estão interagindo ali, agitadas entre si, aí a gente vai ter um estado da matéria diferente. E quem é que promove as mudanças de estado da matéria, como a gente vai ver nas próximas aulas, é a temperatura. Não só ela, mas a temperatura é um dos fatores que promove a mudança de estado da matéria. Vamos lá. Então, como a gente já falou, existem três estados da matéria, os três estados fundamentais, que é o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, aquela matéria vai apresentar forma constante. A forma é fixa, ela não vai variar. Ela fica fixa aqui. O volume do estado sólido também é fixo. A gente não tem alteração no volume aqui no estado sólido. Então, estão vendo como os átomos que formam estão bem grudadinhos, eles estão bem pertinho um do outro, bem coladinhos. Isso é característica de estado sólido. Quando a gente vai para o estado líquido, aí a gente tem uma forma que ela pode ser variável, porque no estado líquido, aquela matéria vai ter a forma que o recipiente tem. Então, você bota num copo um pouco de água, ela vai ter a forma arredondada. Se eu boto essa água dentro de uma vasilha retangular, essa água vai ter a forma retangular. Então, a forma no estado líquido, ela é variável. E o volume continua sendo constante. Então, o estado sólido, forma e volume são constantes. O estado líquido, a forma é variável, o volume é constante. E no estado gasoso, a gente tem forma e volume variáveis. É o que acontece aqui. Por quê? O que está acontecendo no estado gasoso? A gente tem poucas moléculas, poucos átomos aqui. E esses átomos, eles estão mais afastados. Eles estão se agitando, mas eles estão mais afastados. Então, a forma e o volume, nesse caso, vão ser variáveis. Como é que a gente sabe disso? Se a gente, por acaso, esquece a boca do botijão, a boca do fogão ligada, sai de casa. De repente, você começa a sentir um cheiro. Por quê? Porque o gás, ele tem uma propriedade que é a volatilidade. Ele vai e se espalha pelo ambiente. Ele acaba ocupando a forma que aquele ambiente tem. Então, o gás, ele é uma forma variável. O volume também é variável porque ele se expande. Ele se espalha pelo ambiente inteiro. Agora, a gente vai ver aqui nesse simulador que eu trouxe para vocês como é que essas moléculas estão organizadas nos três estados da matéria. Então, vamos lá ver. Então, esse simulador, o link vai estar também aqui na descrição desse vídeo para vocês acompanharem. Vou colocar aqui na tela, essa minha tela para vocês do simulador. Então, quando vocês clicam nesse link, aparece aqui, ó, três opções. Interação, tá em inglês, vai ser interação, mudança de fases e os estados da matéria. Então, a gente está vendo já aqui sólido, líquido e gasoso. Na aula de hoje, a gente vai utilizar esse simulador. Vamos clicar aqui. Vamos lá. O que é que aparece aqui para a gente? Nesse lado, a gente tem os tipos de matéria. Aqui tem o neônio, que é o que está selecionado. A gente tem o argônio, tem o oxigênio e a água. Vamos deixar a água aqui. A gente pode mudar os estados, sólido, líquido e gasoso. Vou botar em sólido. Continua do jeito que está. Aqui é a temperatura, para a gente verificar. O que é que acontece? Esse simulador não é brasileiro. Aqui no Brasil, a gente utiliza como unidade de medida para a temperatura, graus Celsius. Em outros países, eles utilizam Kelvin. Então, aqui está selecionado Kelvin, 146 Kelvin. Quando eu clico nessa setinha para baixo, vai aparecer em graus Celsius. 146 Kelvin corresponde a menos 127 graus Celsius. Então, essa minha água, que eu selecionei, está na temperatura de menos 127 graus Celsius. Então, nesse caso, ela está no estado sólido. Vou botar no estado líquido aqui para vocês verem. Ó, aqui já mudou. 13 graus Celsius. A água está em estado líquido. Ó como as moléculas estão interagindo, estão próximas entre si. Elas estão próximas e estão interagindo. Então, isso é característica de estado líquido. Vou botar no estado gasoso agora. No estado gasoso, essas moléculas estão todas distantes umas das outras. Elas interagem, se tocam aqui. Mas elas não estão próximas. Elas estão cada uma no seu lugar. E olha a temperatura quanto é que está. 156 graus Celsius. Tá. Como é que eu sei qual é a temperatura que passa de um estado para o outro? Tem alguns pontos que são fixos. O ponto de fusão, ponto de ebulição e o ponto de solidificação. O ponto de ebulição, a gente já falou aqui hoje na aula. O ponto de ebulição é a temperatura exata em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, é 100 graus Celsius. Então, sempre que eu tiver a água acima de 100 graus Celsius, eu vou ter ela em estado gasoso. O ponto de fusão, que é a temperatura em que uma coisa passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de solidificação, que é a temperatura em que passa do estado líquido para o estado sólido. No caso da água, é 0 graus para as duas situações. Como assim? Vamos lá. Se eu tenho uma cuba de gelo, né? Eu tenho uma cuba de gelo, coloco água, boto para congelar. Se por acaso eu tiro essa cuba do congelador, deixo ela em cima da pia, quando eu pegar a cuba e colocar em cima da pia, esse gelo vai ter que estar abaixo de 0 graus. Porque a água só está congelada abaixo de 0 graus. Só como eu vou deixá-la em temperatura ambiente, aqui o ambiente tem mais ou menos, sei lá, 28 graus. Vamos botar 28, 30 graus. Vamos dizer que a geladeira estava, o congelador estava a menos 5. Está congelada a água. Quando eu boto em temperatura ambiente, que dá em torno de 28, 30 graus, a temperatura que antes estava muito fria, estava negativa, menos 5, ela começa a subir. Porque ela vai querer se adequar à temperatura do ambiente, né? E isso é o que faz o gelo descongelar. Está em menos 5, então vai para menos 2, depois vai para menos 1, depois chega em 0. Quando chegar em 0, aquilo que estava em forma de gelo vai derreter e vai virar líquido. Então, de 0 até 99 graus, a gente tem a água em estado líquido. Se estiver abaixo de 0, a água sempre vai estar em estado sólido. Vou mexer aqui, nesse termostato aqui. A gente consegue botar mais calor e a gente também consegue botar gelo aqui para resfriar. Vou colocar gelo. Está em 143 graus. Se é 143 graus, está em estado gasoso. Porque acima de 100, estado é gasoso. Vou colocar um gelinho aqui para resfriar. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. 90 graus. Aqueles átomos que estavam se agitando e bem separados, agora eles estão mais juntinhos aqui embaixo. Estão mais juntinhos, estão interagindo. Isso daí está me indicando. E olha a forma como é que está. A forma está ficando aqui. Meio, né? Está assumindo ali a forma do recipiente. Essa forma está assumindo a forma do recipiente. Então, aqui eu tenho a água em estado líquido, em 90 graus. Vou colocar mais gelo. Colocando mais gelo. Pronto. Deixei em menos 47 graus. O que é que está acontecendo? Os átomos, as moléculas, eles estão assumindo uma forma fixa. Ou estão vendo que eles estão fazendo uns desenhos. Estão ficando mais paradinhos. Isso daí é característica de estado sólido. Ele assume uma forma fixa. Então, em menos 47, na verdade, abaixo de zero, sempre a água vai estar em estado sólido. Certo? Então, vocês podem brincar aí com cada um desses. E se vocês mudarem aqui as substâncias, vocês vão perceber que não é a mesma coisa para todos. Por exemplo, aqui, em menos 246, o oxigênio está em estado sólido. Vamos botar um pouquinho mais de fogo aqui para ver o que vai acontecer. Cada substância tem um comportamento. Vamos lá. Está em menos 194. Olha o que está acontecendo com esse oxigênio. Ele não está mais em estado sólido. Olha como as moléculas estão se separando. Vou botar mais. Mais fogo. Mais fogo. Estão vendo? Continuam as moléculas separadas e se agitando. Com certeza não está em estado sólido. Mais a temperatura continua negativa. Isso é só para vocês perceberem. Isso é muito específico de cada matéria. No caso, se fosse a água aqui, ela estaria congelada. No caso do oxigênio, não. Nessa temperatura, mesmo sendo negativa, ele não está em estado sólido. Ele está, provavelmente, em estado gasoso aqui. Deixa eu só conferir. É isso. Em menos 160, ele está em estado gasoso já. É legal, né, gente? Podem brincar aí com o simulador, se vocês tiverem acesso. E agora, a gente vai para um resuminho sobre esses estados da matéria. Então, presta atenção aí do outro lado. Smile and Learn Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria. Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em três estados. Líquido, como este suco de morango. Sólido, como este picolé. E gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. E o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando! Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Está vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só! Elas parecem um pouco loucas! Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em três estados. Sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Agora a gente já teve o nosso resumo aí sobre os três estados da matéria. E agora eu já vou deixar como desafio para vocês fazerem uma pesquisa sobre o quarto estado da matéria. Que é uma coisa bem interessante, que é o estado de plasma. Pesquisem aí que eu quero saber se vocês encontraram. O que é que vocês encontraram sobre esse quarto estado da matéria, que é o estado de plasma, tá? Então, vamos seguir adiante aqui. E agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora que a gente testa, o que a gente já aprendeu até aqui. E para isso, vocês só precisam clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que vai funcionar. Então, quando vocês clicarem no link que vai estar na descrição desse vídeo, vocês vão ser encaminhados para essa tela daqui. Vocês colocam o nome de vocês, cliquem em começar. Por que tem que botar o nome? Porque esses joguinhos que eu crio para vocês, eles permitem com que eu veja o ranking. Então, eu consigo saber qual é a posição de cada um de vocês. Então, eu gosto de saber quem está em primeiro lugar, quem não está. Então, se vocês quiserem responder aí do lado, botar o nome. E o nome da escola que vocês fazem parte, vai ser bem legal também. Então, vamos lá. Esse daqui que eu fiz para vocês é um jogo da memória. Tem aqui as cartas e a gente precisa encontrar os pares. De um lado, vai estar um exemplo aqui, por exemplo, estado gasoso. Eu tenho que encontrar a descrição que corresponde ao estado gasoso. Vamos clicar nessa. Moléculas estão bem juntinhas, interagindo. Não é estado gasoso. Líquido. Vamos ver se é essa. Também não é. Moléculas muito afastadas e tem forma variável. Hum, isso daí eu acho que é gasoso. Tá certo. Deixa eu abrir essa daqui. Moléculas interagem entre si e não estão nem tão juntas, nem tão distantes. Apresenta forma variável. Estado líquido. Agora ficou fácil, né? Vamos para a última. Moléculas bem juntinhas, interagindo o tempo todo e apresenta forma e volume constantes. Estado sólido. Prontinho, gente. Aí no final vai aparecer a nota de vocês. E aqui a gente consegue ver a tabela de classificação. Eu vou abrir só para vocês verem. Ó, só eu que fiz esse joguinho, então só tem minha nota. Quero ver vocês ultrapassando aí. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E que tenham aprendido bastante, né? Porque a gente fez um monte de coisa, viu um monte de coisa aí. E espero que vocês se divirtam também no joguinho que eu preparei para vocês. Por hoje, a gente vai parar por aqui. Mas vocês vão continuar aí do outro lado. Os professores de vocês tirando as dúvidas, pesquisando sobre esse tema. Não esqueçam de pesquisar sobre o quarto estado da matéria, por favor. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então vai demorar só um pouquinho. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Então eu aguardo vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.